Uma organização não governamental tenta contribuir para baratear o acesso a medicamentos a quem necessita. Funcionando no centro da capital, o Banco de Remédios tenta evitar o desperdício, apostando na colaboração de quem já não precisa dos produtos. Medicamento para transplantados como a ciclosporina, por exemplo, custa em média 800 reais a caixa. Alguns pacientes tomam até oito caixas por mês, o que dá um custo de 6.400 reais. O remédio é distribuído gratuitamente pelo SUS, mas seguidamente está em falta. Por outro lado, pessoas que já concluíram o tratamento têm sobras em casa. O Banco de Remédios é uma associação que busca solucionar essa equação e redistribui os medicamentos. Os sócios contribuem com uma mensalidade de 30 reais e recebem os remédios gratuitamente. Para fazer estoque de medicamentos, para fazer captação de medicamentos, existe um custo. Para nós mantermos um local que tenha que fazer a redistribuição do medicamento, que tenha que fazer a triagem do medicamento, que tenha que manter as pessoas que nos ajudam com alimentação, com auxílio, com transporte, com busca desses medicamentos, existe um custo. Seu Wilson veio retirar os medicamentos para a esposa. Venho aqui, deixo aí a receita, daqui a um, dois dias já pego a medicação e levo. Estou satisfeito mesmo. Adalto também é sócio do Banco de Remédios. Há 15 anos ele fez cirurgia bariátrica. O custo com medicamentos era alto. Antes de eu me associar ao Banco de Remédios, eu li uma média de 300 até 400 reais, dependendo do tipo de medicação que eu tinha que usar. Então foi uma grande ajuda mesmo. A associação tem uma página no Facebook. Para cadastrar-se, os interessados devem mandar e-mail para Quem tem interesse em doar medicamentos, pode entregá-los na sede da associação, na rua Siqueira Campos, número 1184, conjunto 510, no centro de Porto Alegre. Obrigado. Obrigado.